Música Está chegando o Festival Multicultural de Carnalbeira da Penha, Pernambuco. De 30 de agosto a 7 de setembro. No dia 30 tem o Wilson e o Wilson. Música E banda Cavaleiros do Forró. Você é tudo o que eu fiz, eu sou muito feliz vivendo com você. O que a gente plantou. Dia 30 e ontem, Léo Costa, Juneto e Fabinho. Os boi, o carro e a canga, sou a saudável de tudo. E tem também Mano Walter. Música No dia 6 de setembro tem, Vilões do Forró e Danilo Pernambucano. Música No dia 7 de setembro tem, Banda Base, Banda de Boa e Amado Batista. Música Realização, Prefeitura de Carnalbeira da Penha. Apoio, Empetur, Governo do Estado de Pernambuco e Secretaria de Turismo. Música 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 Obrigado.